O Papa Francisco confessou nesta quarta-feira que recebeu como um tapa os depoimentos dramáticos que ouviu durante sua viagem ao Canadá dos indígenas vítimas de abusos e internatos católicos. Garanto a vocês que nessas reuniões, particularmente a última, senti como se fossem tapas, o sofrimento daquelas pessoas, idosos que perderam filhos, que não sabem onde eles estão. Francisco retornou no sábado de uma viagem de seis dias ao Canadá, durante a qual pediu desculpas pelos abusos cometidos durante décadas pela Igreja Católica aos representantes das Primeiras Nações, mestiços e inuit. Diante dos jornalistas que o acompanhavam no voo de retorno a Roma, Francisco não hesitou em reconhecer que o tratamento aos indígenas no Canadá equivalia a um genocídio, palavra que não pronunciou durante sua viagem. O Papa concluiu a visita ao Canadá em Iqaluit, capital do vasto território de Nunavut, no arquipélago Ártico, onde voltou a pedir desculpas pela violência nos 139 internatos, para onde foram enviadas cerca de 150 mil crianças indígenas, desde o final do século XIX até a década de 1990. Muitas sofreram abusos físicos e sexuais, e acredita-se que pelo menos 6 mil morreram por desnutrição, doenças, maus tratos e negligência. E aí E aí Obrigado.